TRANSPORTES VIVA 2 EPICO EPISÓDIO DE HOJE E PORQUE QUE EU FALO EPICO PORQUE MANO ENTRE O EPISÓDIO ANTRIOR E ESTE EPISÓDIO EU Estive a pensar em um mega projeto E a ideia é o seguinte Meus caras amigas A gente vai pegar aqui E fazer uma linha duplicada Uma linha gigante De Aleclandia Vir aqui por baixo Passar por QJlandia Vir até aqui abaixo Bakup E de Bakup Vamos ver até aqui abaixo até Roy For Tá É um novo nome Que Roy é de Roy 4 E For de 4 No inglês Só que eu escrevi para Para as pessoas pronunciarem For E de Roy For Para Nova Lisboa E mano Para quem viu a primeira série Do primeiro Transporte Viva Sabe que Mano A minha cidade principal lá Era uma cidade chamada Lisboa Que eu pus o nome Lisboa E Eu fiz Nossa senhora Aquela cidade passou por tantas ruas Modelações Então agora a gente tem Uma reencarnação Uma nova cidade Uma nova Lisboa Enfim Tá aí a cidade E é o seguinte pessoal Tenho mais uns textos aqui para comentar Antes de a gente iniciar o projeto Que obviamente vai ser em Time Lapse Primeira coisa Não Não é Stell É Settle É doce Senhor É por isso que eu não tento pronunciar Algumas coisas em inglês Tá É Settle E não Stell Mas É assim meus caros amigos Que nascem os memes Então a gente vai por aqui Stell Acaba Stell Pronto E sim Lê-se a Stell Desta maneira que eu escrevi Ou por momentos perto Por momentos está perto Ok Também tenho que trocar aqui as linhas O nome das linhas todas Com o Dupont Que leva para Stell Que era Settle Agora é Stell Meu caro amigo Sério Eu não acredito que eu passei Vá Não foi uma série inteira Tá Foi uma mini série Até agora só teve Este é o sétimo episódio Se eu não me engano Até agora só teve seis episódios O que é pouca coisa Para uma Por exemplo A minha série entre o Transporte Fever Teve 58 episódios Então Ya Isso aqui é pouca coisa Onde é que nós temos mais aqui Uma distribuição de comida Em Não é Settle É Stell Eu podia ter um bocado Estes Mas vou deixar um T só Tá E outra coisa pessoal Eu peguei aqui um pouquinho De dívida Já estou quase a pagá-la Isso é tranquilo Porquê? Porque eu aqui no meio dos episódios Eu também atualizei um bocadinho Os nossos trens Passou-se aqui uns três anos Alguma coisa assim Então por exemplo Eu peguei aqui o nosso O trem Na verdade os dois trens Que Que Da linha de Grão 1 A linha de grão Que leva Grão para a fábrica de pão Eu troquei por um trem só Tá Destruí infraestrutura Completamente Deixei só Uma linha E tudo E deixei tudo pronto Para Para apenas um trem só Porquê? Porque a gente chegou na altura Que nós temos locomotivas Muito eficientes Já lembrou aqui Mais umas locomotivas Um 442 Atlantic Mano Tem aqui uma Russian Class SCH Que são locomotivas Muito fortes Com muito torque Muitos cavalos Muito poder de cavalos Então tipo Nesta linha Não necessita mais dois trens Um trem só Dá conta do recado Porque se a gente for ver aqui a frequência Está em 5 minutos Mano É uma linha com um trem só Está em 5 minutos Antes eu tinha dois trens Estava em 3 Trens e tal Tá Então sim Os trens estão de facto Muito 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 Mais eficientes E com isso Pronto Permite-nos a gente Fazer coisas destas De resto Eu utilizei mais um pouquinho Os trens Se eu não me engano Eu utilizei também O trem que leva Que leva pessoas De Aleclandia Para Maxlandia E Mano Ele está Está a dar certo Aqui onde eu adicinei Ele está Ele é caro Mano Esse trem aqui é caro É um milhão e tal Acho que é o trem mais caro Que a gente tem aqui É porque eu adicinei muito Muito vagão Aqui atrás Tá Mas enfim pessoal Vamos lá Na verdade Eu tenho que só explicar Mais uma coisa Na timelapse Que é Eu não quero Só Do timelapse Não do projeto Eu não quero só Fazer uma linha De passageiros Tá Essa linha Vai ser uma linha Que vai conectar tudo A linha vai partir aqui Da estação De pessoas da Aleclandia De passageiros da Aleclandia Vai passar reto Aqui na estação De carga da Aleclandia E depois vai passar Também reto Aqui pela estação De Da Aleclandia De pão Tá Do pão da Aleclandia E depois a gente vai ver Uma linha aqui para baixo Para passar por aqui A Jotalandia Bacup E vai vir aqui para baixo Porquê? Porque eu tenho uma ideia De pegar o combustível Que a gente pode produzir aqui E levar para a Aleclandia Porque a Aleclandia Ela precisa de pão E combustível O pão já está a receber Combustível A gente pode O melhor lugar Para a gente ir buscar Esse combustível É aqui em baixo A gente tem Uma fábrica De produção de petróleo Bruto Uma fábrica De refinamento de petróleo E uma fábrica Que refina petróleo Em combustível Então a gente pega Essa cadeiazinha aqui E depois Levamos pela nossa Mini transiberiana Até A Aleclandia Então Eu acho que é uma ideia Bem boa aqui É uma coisa interessante Fluxo Eu também podia pegar Esse petróleo Bruto aqui Que é produzido Só que eu acho Que eu vou usá-lo Nessa fábrica aqui Para Sei lá Levar para outro lugar Talvez Produzir alguma coisa Aqui Não sei A gente depois vê isso Tá pessoal Então mas é isso Vamos lá Para o nosso Querido projeto Vamos lá 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 Direitinho Certinho Eu não gosto Eu não gosto De fazer as coisas Só por um funcional Só por ser eficiente Eu gosto De fazer as coisas Bonitinhas Então por exemplo Eu reorganizo aqui As garagens Todas Não é necessidade Tipo eu podia fazer Aquilo de uma para de outra Eu ponho uma quantidade De garagens Absurda Uma direção Para cá Relacionada para lá Mas isso também Para mim é vontade Inclusive Se aqui não está 100% eficiente Eu precisava De colocar mais Umas garagens Mas eu posso trocar Talvez no meio Talvez no meio De uma timelapse Eu queria que Essas linhas Aqui na verdade Fossem as da parte De cima Porque a parte De cima Da estação Da Alecolândia Tem mais espaço Para a plataforma Do que a parte De baixo E a gente vai ter Mais trens Os maiores trens Com certeza absoluta Opa tem um erro aqui Deixa eu pôr-se de ir aqui Com certeza absoluta Os maiores trens Ou seja Os maiores trens Que vão parar em Alecolândia Vão ser os trens Que vão aqui Para esta rota de baixo Porque isto é uma super linha Do sul Se bem que Eu fiz da parte de cima Aqui terminal E eu E pronto Eu não quero terminar Aqui a Alecolândia Mas eu estou a pensar Em estender a linha Da Alecolândia Para a Stel Que agora sim Chama-se Stel E de Stel Cá para cima Talvez fazer uma Super mega Talvez de Stel Cá para cima Ou então de De Alecolândia Para Ondel Talvez Eu tenho que reunir A sociedade aqui ainda Ok Então Agora pessoal Vamos para a parte 2 Mas antes da parte 2 Vamos só Colocar aqui Os nossos queridos bondes Porquê? Porque tem uma nova bonde Ou elétrica Como queiram chamar Então eu quero mostrar Aqui para vocês Temos aqui o C 2 barra 2 7 Não sei como é Se ler o resto Bem Ele anda a 40 km por hora O outro O outro tinha Top speed de 26 Esse aqui tem um top speed De 40 km por hora Ou seja Começa a ser Viável Se tiveres Se tiveres duas cidades Muito Muito próximas Fazer uma ligação De bonde Entre as cidades É um bocado Insano Mas não Mas não Não é fora Da realidade Tem 82 cavalos O que Bom Isso é um cabo Não é um cabo Hoje em dia Mas é um É um carrinho É uma carrocinha É uma coisa Fraquinha Tá Mas 82 já é Já é alguma coisa Tá E ele é elétrico O que significa Que a gente vai ter que instalar Vias elétricas Eu Burro Como carasso Não fiz Eu instalei com vias normais É lindo 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 Tá pessoal Então a gente vai colocar Os mesmos no Tilelabs Mas vão ser esses aqui Tá Ou também tem esse aqui Só que esse aqui Carregam menos pessoas É porque esses bondes aqui Eles são maiores Mas eles carregam 21 pessoas O outro carregava 11 O que a gente está a usar Por exemplo é a Leclandia Então Nossa senhora Esse elétrico aqui Vai ser Esse bonde aqui Vai ser uma Maravilha Ah eu também tenho que Redaptar as linhas Que eu não Que eu não readaptei Por exemplo aqui A linha de Grão 2 A linha de grão 2 O que é que se passa Com ela Eu acho que ela Eu acho que ela Não está no terminal certo Se eu não me engano Ela está a fazer O que é no terminal 5 Tem que ir para o terminal 5 Não para o terminal 7 O terminal 7 Aqui é para tipo Mas imaginar que eu quero Que eu quero tirar um trem Daqui de cima E deslocar para baixo Ele vai Se ele quiser parar Aqui na estação de pão Da Leclandia Ele vem aqui e para Ok Nesse terminal aqui Não é para o trem Ir e voltar É só para o trem Passar E se não me engano É de cima para baixo Não de baixo para cima Deixa eu ver aqui Os mafos É de cima para baixo Ou seja Aqui não vão trens Neste Neste terminal 7 Os trens não Podem entrar por baixo Tem que sempre Entrar por cima E sair por baixo Sempre assim Ok pessoal Então vamos lá Para a parte 2 Do nosso vídeo Tchau 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 Ok pessoal Finalmente Finalizamos O projeto De infraestrutura Lembrando que Ainda faltam os trens Ainda faltam os trens E eu ainda não os construí Por motivos Óbvios Not money Meu caro amigo Já não tem dinheiro Que vá A gente tem 15 meses De empréstimo para pegar Mas eu não sei se isso Vai ser suficiente Então eu vou deixar o jogo A regular aí Enquanto eu vou explicando As coisas Também do De todo o projeto Bem então Com vocês podem tiverem Eu fiz uma linha Gigante Cheia de semáfora Entupi de semáfora Porque Para A frequência ficar alta Tipo para sempre Tá Porque é o seguinte Eu vou pôr um trem Dois trens Três trens Quatro trens Assim de iniciozinho Mas depois pessoal Depois vai ter uns 10 20 trens Vai ter muito trem Entre Entre a rota toda Que a rota é da Aleclandia Até Nova Lisboa Mano É muito longe É muita coisa Então é o seguinte Como é tanta coisa assim Um dia ou outro Mano vai ter muito trem aqui Tá bem? Vai ter muito trem aqui Então eu Soquei de semáfora É isso Ok Ahm Aqui também Eu fiz uma Bel de um 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 Fica aqui Na Na Refinaria De combustível De Bacup Tá? E vou deixar para o próximo episódio Porque não há espaço neste Para Produzir combustível E levar tanto para Bacup Quanto para a Aleclandia Isso vai ficar no próximo episódio Neste episódio A gente vai só fazer aqui Os trens de passageiros E meter-los a funcionar Bem Eu também decidi para os elétricos Já andar Para Já começar a haver Movimento Entre as pessoas Dentro da cidade Tá? Dentro da Nova de Lisboa Dentro do Roifor Dentro De Bacup E de Cajotalandia Tá? Já para começar a ver o movimento aí Eu não sei se em Cajotalandia está a ter movimento Muito provavelmente não Vamos abrir aqui o nosso Querido parágrafo E colocar aqui Apenas Não Não está a ter movimento Mas também é De facto Falta de um trem Não tem aqui um trem Não tem nada Mano eu espero que essa linha aqui Me renda dinheiro Vamos ser sinceros pessoal É É Essa linha aqui Para vocês tenham noção Eu Se a gente vai ver aqui Eu gastava A gente gastava mais ou menos aí 30 mil 40 mil De manutenção no máximo Por Por causa da infraestrutura Agora subiu Para Quais 200 De manutenção É muita manutenção Tá ok Já 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 Não impacta tanto Não é milhões Não impacta tanto na nossa empresa Mas impacta mano E essa infraestrutura sem ser usada É um belo Um desperdício Se bem que eu faço muito isso Eu constro muito a infraestrutura Que não necessariamente ela está sempre a ser usada Tá Eu gosto de fazer isso como espaço Eu tenho que adaptar muita coisa Para trazer o combustível para aqui para a Aleclande É por isso que eu não vou fazendo este episódio A ideia era fazendo este episódio Mas A ideia foi-se lá mano Depois que eu reparei o quanto tempo eu demorei Sério Estou todas as horas a gravar este vídeo Uma coisa assim Depois também tem a Time Lapse Depois também tem umas pausas Que eu faço aqui e colar com problemas Óbvio que Nos tempos que eu dou Quando passam os aninhos aí Eu vou sempre olhando as coisas Então Eu dei uma adaptada nas linhas Então por exemplo Aqui o nosso A nossa linha aqui de Trigo 2 Eu dei uma adaptada nela Eu coloquei mais um vagão Porquê? Só para não encher tá Só para não começar a acumular grão aqui Porque O ideal mesmo São 48 capacidade tá O trem O trem Com apenas 4 vagões É mais É o suficiente Só que Eu vi que Um ou outro grão estava a sobrar Então eu sabia que Passado uns 30 anos aí Isso aqui ia acumular Então quando eu tiver locomotivas mais eficientes Eu retiro mais um vagão tá Essa linha aqui também está a ficar tão 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 eficiente Que se pá Vai virar como essa linha aqui Um trem só Tá Isso é possível de acontecer Mas bem Meus caros amigos A gente tem aqui Mais ou menos 17 milhões Para pegar de empréstimo Vamos ver se isso é suficiente Se isso é suficiente para os trens tá Eu tenho que colocar Sério Eu tenho que colocar no mínimo 2 trens No mínimo 3 trens tá Uma coisa assim E quais são os trens que eu vou usar Muito provavelmente vão ser estes tá Pelo menos no início Porquê? Porque esse trem aqui ele é eficiente Ele gasta Ele custa 2 milhões para comprar Ele gasta apenas em manutenção Nem 400 mil Gasta 339 mil Tem 700 cavalos Tem 160 de torque E todas estas novas locomotivas aqui Tem menos torque do que essa aqui Mas porém tem muito mais cavalos Mas cavalos é para trens pesados Trens de cargas gigantes tá Não muito para trens de grandes distâncias Como esta E não para trens de passageiros geralmente A menos que um tren de passageiros muito grande Ah outra coisa O nome das linhas O nome das linhas está padrão mas Olha o nome aí Olha o nome aí da nossa linha Que é a trans imperial Porquê imperial? Porque mano a série chama-se Império dos transportes Então O mapa podemos chamar de império O império dos transportes Então Como é uma trans sibiriana Uma trans sibiriana é uma linha que atravessa a Sibéria Tá pessoal? Para quem não sabe E Como é uma linha que quase atravessa o mapa tudo Ou seja Quase atravessa tudo o império É uma trans imperial Tá aí Nome lindo Ok Então agora vamos ver quanto custa o trem Vamos ver aqui Num baio veículos Pode ser qualquer Qualquer sítio Não tenho intenção de comprar o trem agora Tenho intenção de Talvez Poupar um bocadinho de dinheiro Então vamos lá O trem aqui em 2000 Só para comprar locomotivo Mais as carruagens As carruagens As mais eficientes são estas Tá pessoal? Porque estas aqui também chegam a 100km por hora Ah E são mais leves Porém estas aqui carregam mais passageiros Carregam quase o dobro de passageiros Mas estas de facto Estas carruagens aqui são muito eficientes Mas mano eu vou pôr estas aqui só para as tentadas Dá Dá Dar um arte expresso De um trem expresso E já vai pôcá-las aqui É que cada um é um milhão É cara É cara É cara Então para o trem ter 60 de capacidade Para carregar 60 pessoas Eu preciso de Pagar Vá mais um 80 de pessoas Não não Vá Pessoal isto é o início da linha tá A gente tem que ser otimistas No início da linha Não vai ter muita G É capaz Da maneira como eu construí ter bastantes em cima Mas não vai ter mais 80 pessoas para cada trem Se bem que a frequência vai ser muito baixa Então vai Eu vou pôr 80 tá Eu vou pôr 80 7 milhões para um trem 7 milhões para um trem Então para colocar 2 trens Ah Seria Para colocar 2 trens Seria todo o nosso dinheiro que a gente tem para pegar empréstimo Eu quase estou né Que a gente tem um pouco mais de Temos 8 milhões aqui para pegar de empréstimo Então é o seguinte O que é que eu vou fazer Eu vou comprar o trem Pumbas Oi Não dá Ah não tem LOL Deixa eu pegar o empréstimo aqui logo de uma vez por todas Aqui ó Tem que ter 30 milhões Pronto Ok temos 30 milhões de empréstimo Agora Paus A gente compra E mandamos para a transimperial Ok Agora é o seguinte Eu mandei o trem Certo? Certo Quanto é que está a frequência? 20 Au Au Ok pessoal 3 trens no mínimo 3 trens no mínimo Não adianta dizer nada 3 trens no mínimo A frequência disso aqui Com um trem Está 22 Mesmo que eu reduza isso aqui para metade Mesmo que eu reduza isso Que eu ponha o segundo trem Em teoria isso aqui vai para metade Não é suficiente A gente não precisa mais do que isso Mas a frequência é mais alta do que isso Então o que é que eu vou fazer? Tudo Trem Vender Ok Adeusinho Retorna aí o meu dinheirinho Vamos pagar Todo o nosso empréstimo Ou pelo menos tudo o que nós queremos Pagar de empréstimo Vai tudinho Ok Então significa que eu vou precisar de 3 trens Né? 7 milhões Vai 7 milhões e meio para cada trem É esse trem É caro mano É caro Nossa senhora Quanto é que seria Se eu Se eu fizer um trem do mesmo Também com essa carruagem aqui Que carrega até 84 pessoas 7 milhões é a mesma coisa Eu esqueci lá Custa o meu dinheiro pessoal Custa o meu dinheiro Tá custa É um pouco Ele deve ser mais barato Mas eu vou por estas mesmo Tá então Dá 7 milhões Mais 7 milhões Mais 7 milhões O que dá 21 Juntando com os extras 22 milhões Mano 22 milhões Para eu colocar os trens Para eu colocar os trens a andar Então é isso que a gente vai ter que fazer pessoal Então eu vou dar um corte aqui do vídeo E eu volto assim que tiver Para pegar de empréstimo 22 milhões Ou seja assim que eu consegui pagar o empréstimo Ah já agora pessoal Enquanto isso eu vou adaptando obviamente as coisas E como o vídeo está a ficar muito grande eu vou deixar para lá Tipo explicar Vou fazer uma adaptação Que uma adaptação ali Nada de mais Nada de mais Isto também acho que não vai demorar muito Acho que em 2 anos 3 anos a gente Consegue já o Dinheiro Ok pessoal Finalmente estamos aqui com o dinheirinho suficiente Passaram-se alguns anos Mas Obviamente é por causa que eu fico a gastar dinheiro A gastar dinheiro A gastar dinheiro Aqui no outro ano eu fiz aqui um investimento de Mais de um milhão e meio E no outro ano É por isso que Por isso que inclusive a gente fechou no prejuízo Esse ano aqui Olha eu vou fazer uma coisa pessoal A gente está a levar um prejuízo de meio milhão Na parte rodoviária Por causa das novas linhas tá Aquelas novas linhas elas como não tem trem Elas estão em New Way mano Elas estão ali muito à toa Elas não estão a transportar quase ninguém Porque dentro da cidade em si Praticamente ninguém ainda Ninguém precisa transporte tá Isso é mais geralmente para a estação de trem Então é para vocês verem como é importante Como são importantes os trens para a parte rodoviária E é o seguinte Liberou também aqui uma nova locomotiva Que é uma locomotiva russa classe S É uma super locomotiva mano Os cavalos dela são gigantes O torque dela é menor Porém os cavalos são gigantes Tem muito cavalo Muito menor Isso aqui é um Ferrari Isso é muito mais que um Ferrari Aliás chega a 115 km por hora É mais rápido que a outra locomotiva Até porque essa nossa carruagem aqui Suporta até 110 km por hora Que é uma coisa... Ou seja, a gente pode usar aqui um pouquinho dos cavalos Por essa locomotiva Porém ela é mais caro Nem? A aumentação dela é 200 mais alto Então o que é que eu vou fazer? Para começar A gente vai meter essa locomotiva aqui Na Aleclandia A gente tem que comprar um trem Na... Aqui... Na Nova Lisboa Aí não tem garagem Oh! Saco! Pronto! Agora tem garagem Vamos lá Comprar o mesmo trem Assim uma versão mais pequenina Isto também pode a gente não gastar muito De investimento inicial Ok Agora vai para a Transimperial também E agora precisamos de... Fazer um... Spawnar um... Um trem Bem no meio da linha O meio da linha É aqui... Bacup Bacup Só que eu já não tenho garagem Em Bacup Oh! Estás a usar com a minha cara Pronto! Agora também tem garagem Aqui em Bacup Mano! Estes cortes Bem gostos Ok! Vá! Vamos pegar aqui a nossa locomotiva Que é mais barato Isto também pelo preço Pessoal! Se eu tivesse dinheiro aos montes Eu até comprava isso aqui Só que... Mano! Eu já não tenho dinheiro, tá? Eu já não tenho dinheiro assim Ok! Vamos comprar mais um aqui E... Transimperial Pronto! A frequência dela Deve estar boa Deixa eu ver aqui Trenhos Ok! 8 minutos 8 minutos Já é uma frequência aceitável, tá? É uma frequência que... Que a gente pode usar Tá! Vou pagar aqui um bocado o empréstimo Pelo menos o que dá Nem tanto Vamos pagar só um pouquinho aqui Oh! Pessoal! Está difícil para mim acumular dinheiro Porque além da gente levar daquilo prejuízo aqui A gente também está a pagar Mais na manutenção E eu estava sempre a fazer os investimentos, tá? Mas a parte principal Que é os trenhos Estão... 3 milhões de lucro O que é ótimo E pessoal! Já agora eu peço desculpa pelo seu vídeo Ficou muito longo Eu não tenho a certeza se o vídeo vai ficar muito longo ou não Porque... Ele para mim, tá? Eu gravei o tanto Que ele foi... Eu tive que dividir em duas partes Se não... Esquece lá! Isto aqui juntando com a outra parte Já vai dar uma hora Coisa assim de gravação Então... Obviamente vocês não vão ver tudo isso Eu vou por timelapse Com... Aceleradas em mil De velocidade Ou seja... É tipo 10 minutos vira um minuto Tá? Com aquela timelapse É porque também às vezes eu destruo as coisas Eu destruo as coisas E eu fico a pensar Mano... Não ficou bom Vamos refazer E toda a infraestrutura que eu construo Mandei muito provavelmente pessoal Que a série termine com... Estão vendo? Por exemplo esta parte aqui Completamente diferente Que eu tivesse destruído tudo Até a fábrica E reconstruir tudo Porque eu faço muito isso Mano... Eu incomodo-me quando as coisas não funcionam Como eu quero Quando as coisas não estão exatamente Como eu estou a pensar Na minha cabeça Então... É... Tá... Então... Eu também cheguei no meio da timelapse No meio do vídeo Aí... Eu atualizei... O... Eu coloquei... Os postos elétricos da Lakelander Porque no meio do vídeo No início do vídeo Eu tinha tirado Os postos elétricos Agora adicionei-os novamente Está toda uma loucura aqui Eu vou vir aqui No manejo vehicles Selecionar o... A nossa querida linha de... Aleclandia A nossa linha urbana de Aleclandia Selecionar assim Todos os... Os bondes E trocá-los por novos Tá? Não sei quando é que eu vou Ai... Meu Deus Livre-me empréstimo Só para pagar isso aqui Pronto, mano Agora a gente está sem... Sem kit já Deixa eu ver o seguinte Quanto é que está a capacidade agora Vamos ligar aqui o... A parte dos bondes A parte dos bondes Agora a capacidade está a 200 Mano, eu não vou usar isso tudo Então eu vou vir aqui no manejo vehicles Pegar aqui uns... Cinco... Cinco veículos E... Vendê-los Pronto Ok Agora eu só espero que a frequência Não esteja a ser muito afetada com isto De certa forma até está Eu espero que esse não tire muito as pessoas daqui Outra coisa pessoal Existe uma coisa chamada rate Que é meio que Feedback A avaliação Os likes Da... Das vossas rotas E... Esse rate Ele se eu não me engano É ajustado por muitas coisas Mas acho que é principalmente pelo... O nível de luxúria do veículo E... Hum... A frequência Mas eu acho Porque por exemplo o nosso rate aqui de... Não, a frequência não deve ser um bom ponto porque Aqui em... No Urbano da Aleclandia E no Urbano... No Urbano de Maxlandia A gente tem metade da frequência do Urbano da Aleclandia E os dois tem o mesmo rate Sinceramente eu não sei muito bem como é que isso funciona Ok Agora já estava a menos prejuízo aqui Muito provavelmente é porque já tem... Já tem pessoas a usar aqui O Roy For e etc Porquê? Porque eu libernei os trens E... Já está... A... A trens imperial já está a funcionar Tá pessoal? Essa linha aqui já começou A trabalhar Agora só falta é pessoas na... Que a Jotalandia Também Que a Jotalandia é uma cidade muito pequena Muito pequena Inclusive eu vou pegar aqui uns... Dois bondes E eu vou venderlos Porque a frequência não é uma coisa tão importante assim Pronto E... Mano é porque... Mano... Olha aqui a Jotalandia Tá... Eles agora vão disparar também né? Eles vão começar a crescer e a crescer e a crescer que nem loucos Mas eles maltenham 100 pessoas ainda E olha que eles já começaram a crescer Ou seja... É um impel do... Do... Do impacto Bakup Já é uma cidade maior Eu também... Quis vir aqui para Nova Lisboa Porque Nova Lisboa é gigante Nova Lisboa já começa... Também de metade da Aleclandia E já vai a apanhar a Aleclandia Mas já está com 300 e 700 Nossa Senhora mano Se eu entregar um combustível ou um pão aqui Eu acho que eles passam a Aleclandia Ou talvez não Porque a Aleclandia realmente está um monstro mano Está quase a chegar a 500 E a Aleclandia vai crescer também um bocadinho Com esta conexão Afinal ela foi conectada A QJlandia A Bakup A Royfor A Nova Lisboa Foi conectada a muitas cidades E mano... Já tem... Bastantes... Não... Não tem muita gente assim Eu acho que os trens ainda dão conta do... Caraças mano É... Que é isso mano Que é isso mano Que é isso Os trens já está cheio Ou anda praticamente cheio É porque os trens vão comando muita coisa Será que eu tenho dinheiro aqui? Eu tenho 4 milhões Vamos ver pessoal Para encerrar o vídeo aqui Eu sei que o vídeo tem que ser encerrado Eu sei que ele está muito grande Mas calma Quanto é que custaria Aumentar um vagão Na porra desta linha? Quanto é que custaria? Um vagão custa 1 milhão para comprar Então se eu pegar a mesma locomotiva Tá... Eu ainda não vou trocar de locomotiva Para trocar de locomotiva também é 1 milhão E eu prefiro primeiro os vagões Acho que vai ser ficar mais eficiente 5 milhões É... Esquece lá pessoal Então é isso pessoal Vem encerrar este vídeo por aqui No próximo episódio Nós vamos fazer aqui A nossa linha de petróleo E de combustível E também adaptar aqui A nossa trens imperial Tá... Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de deixar o vosso like Se gostaram do vídeo De ativar o sininho Para receber as notificações De nossos vídeos aqui do canal E de comentar abaixo dos comentários E partilhar com os vossos amigos Nas redes sociais Que isso ajuda demais o meu canal E é isso pessoal Até o próximo episódio Valeu e falou